Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui do canal do YouTube, agora com alguns equipamentos novos que a gente já está começando a testar lá para o nosso QG, que a gente vai usar lá no nosso projeto. Se você não conheceu a sala onde vai ser o QG, vai lá nos meus vídeos no YouTube, eu gravei um vídeo apresentando para você rapidamente o início do projeto, beleza? Acompanha por lá, a gente vai sempre manter atualizado vocês aqui. Show de bola? Beleza! Pessoal, hoje eu vim falar de um tema que tem sido o problema do século talvez, tá? A ansiedade. Quais são os gatilhos, quais são os entendimentos que são necessários para controlar a ansiedade, tá? Como controlar a sua ansiedade para você não meter os pés pelas mãos e conseguir chegar nos seus objetivos. Beleza? É isso pessoal, ó. Antes de tudo, convido vocês a conhecer minha página do Instagram, ao meu podcast lá no Spotify, Escalada de Humano, procura lá, segue. Aqui, ó. Se inscreve no nosso canal que a gente vai ter novidade o tempo inteiro, a gente vai começar a produzir muito conteúdo, vai trazer muito conhecimento para vocês. Beleza? Pessoal, vamos ao tema. Ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade nada mais é do que você viver fora do tempo presente. Você adiantar resultados que só existem na sua cabeça porque você é incapaz de prever o futuro ou é capaz? E eu não sei. E fica criando teorias conspiratórias contra si próprio. Prevendo problemas demais. Enfim. Tá? Ansiedade é basicamente você viver no futuro. Isso pessoal, é muito diferente de ser uma pessoa precavida ou prevenida. Uma pessoa que prevê problemas que estão chegando e tenta adiantar promovendo soluções. O que eu estou tratando aqui não é disso. O que eu estou tratando aqui é de um problema de você criar um mal estar físico em você. É de você se tratar mal porque você está criando situações hipotéticas na sua cabeça. Situações que só existem aí dentro. Aqui, ó. Isso é muito diferente. Beleza? E quais são os gatilhos disso? A primeira coisa que você tem que entender é a humildade, tá? Você tem que saber fazer uma leitura imparcial de si próprio o tempo inteiro. E se você acredita que você pode prever o futuro com esse grau de precisão, de duas ou não, você está perdendo dinheiro. Podia prever aí a mega cena da virada para ficar milionário. Ou então, você está procurando cavar a sua própria cova. Tá? Então, assim, tenha humildade. Saiba que você pode, sim, antever algumas situações que possam surgir. Tome medidas para evitar grandes danos a você, porém, não gere ansiedade. Se isso pode acontecer, não é o fato de que irá acontecer. Você vai simplesmente tomar as ações necessárias para poder não se prejudicar tanto, caso aconteça alguma dessas situações. Certo? Agora, se você deixa a sua mente viajar, se você deixa a sua mente solta, igual um cavalo selvagem, que sai correndo pelas planícies loucas, e aí, quando você vê, você já está preocupado, você está criando imagens mentais de situações nas quais você se dá mal, nas quais você pode se prejudicar. Você, além de criar, para quem acredita, além de criar uma vibração para se conectar com a situação ruim, você está expondo o seu corpo a uma situação de mal-estar. Porque, mentalmente, deixa eu contar um segredo aqui para vocês e anota isso. Não existe diferença para o seu corpo. Se você cria uma visualização muito real, o seu corpo vai reagir como se você estivesse passando por aquela situação. Então, parte do controle mental, mental, é um autocuidado. E isso ninguém te fala. Mas é extremamente importante você saber. Porque isso muda. Vai mudar completamente a sua qualidade de vida. A maneira como você se trata. Então, assim, se você deixa a sua mente vagar solta, criando imagens mentais ruins, maléficas para você, você não está se amando, velho. Você está entendendo a gravidade da situação? Então, assim, separe as coisas. Separe as coisas. você pode prever resultados, sim. Você pode calcular a probabilidade para prever que aconteça um evento X ou Y. Você pode tomar atitudes, ações para que você se posicione melhor quando chegar à situação X ou Y. Mas você não pode ficar escravo e preso de uma situação irreal que não está acontecendo com você. E isso eu vejo acontecer com muita gente. Isso é uma prisão. E você precisa se libertar dessa prisão. Tá? Então, assim, já falei algumas vezes aqui e falo novamente. O controle mental é uma disciplina fundamental para se alcançar qualquer objetivo na vida. Então, saiba que o processo de construção mental começa na criação de imagem. Você recebe um estímulo e cria uma imagem. Você criou a imagem, visualizou e gerou um sentimento. E aí não tem volta. Então, você precisa estopar. Você precisa bloquear essa criação de imagem na sua cabeça. você precisa controlar a sua mente para que você consiga entender quando você começar a pensar sobre isso. Você entender que isso não é real. E que você não tem condições nenhuma de dizer que isso vai acontecer com certeza. Tá? Então, tenha humildade. Principalmente. Além de tudo. Tente se colocar no presente. tenha hábitos que te tragam de volta para o presente. E para isso existe uma série de técnicas. Para quem gosta de meditação você pode fazer um exercício de respiração. Tem gente que faz até lavando louça. Está ali no momento presente, está sentindo a água cair na mão. Está sentindo o toque ali da louça na mão. Coisas do dia a dia, caminhando, contando os passos e respirando e sincronizando. Quando você joga a atenção para você mesmo você tira a atenção de outros momentos do passado e do futuro. Hoje a gente está falando de ansiedade e futuro. Poderia ser uma depressão. Poderia ser alguma coisa proveniente do passado. e o processo é bem parecido. Só que o passado assim como o futuro também ele tem alguns gatilhos da sua história. Do que você viveu as suas experiências elas podem acabar te criando bloqueios e gatilhos emocionais que você precisa desarmar. Mas aqui nesse vídeo a gente está tratando de ansiedade. Tá? Então assim e obviamente pessoal estou lembrando a vocês de que isso aqui não é uma cura clínica mas é um primeiro passo para você entender qual o gatilho que te levou a isso. Por que que isso está acontecendo? Por que você deixa a sua cabeça voar tão solta dessa forma? Por que você faz isso com você? Tá? Então pessoal recapitulando primeira coisa entenda que você não tem capacidade de prever com 100% de certeza nada. O que você levanta são possibilidades. Segunda coisa trave esse pensamento logo no início usando o primeiro passo. Tá? Não deixa se criar. Começa de agora. Começa a fazer esse exercício mental. se você conseguir fazer isso por 21 dias você vai resolver. Você vai ver que sua cabeça vai funcionar de uma maneira totalmente diferente. Libera tensão. Para de desperdiçar energia com situações que nem aconteceram. Foca no presente para você executar. Beleza? Então é isso pessoal. Se você ficou até aqui muito obrigado. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Curte. Compartilha. Passa para os amigos. E vamos junto. Beleza? Um grande abraço. Fui!